No último dia 2 de junho, a prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, teve um encontro com Jair Bolsonaro. Vocês lembram? Fico com a Maura, prazer recebê-la, a velha colega minha, uma grande esperança para o nosso estado do Maranhão. Um abraço a todos! Outro presidente! Tá aí esse vídeo aí com Jair Bolsonaro. Naquele vídeo, ela publicou no seu Instagram e disse que ia fazer um anúncio de quem iria apoiar no Maranhão. E hoje, 11 dias depois do encontro com Jair Bolsonaro, ela fez o seu anúncio. Veja aí! Por entender que nós precisamos ter essa experiência para um estado com tantos problemas como o nosso, eu resolvi abraçar uma frente que hoje se une, não pelos ideais ideológicos, pela ideologia partidária, política, mas pela ideologia de que nós podemos abraçar esta grande frente para que possamos fazer, de fato, buscar os recursos necessários, a estrutura necessária, o senador Everton Rocha. Então, meu apoio hoje, a minha luta será para que junto com o senador Roberto Rocha, que tem demonstrado a sua capacidade de articulação, a sua capacidade de trabalho, que já tem feito muito por esse estado. Então, está claro, quem foi que orientou Maura Jorge a declarar seu apoio? Ou seja, o Everton e Bolsonaro já não conseguem mais esconder as suas relações. Aqui no Maranhão, o candidato de Bolsonaro com certeza vai ser o Everton Rocha.